Olá, salve, salve, saúde para vocês! Seja bem-vindo ao nosso canal para ver matérias como esta que eu adquiri essa caixa, foi a caixa que eu adquiri a Mandassai MQA, e ela vem num padrão abaixo do que a gente acredita que seja o tamanho interno para o crescimento da MQA, é uma caixa muito estreita, então eu vou precisar botar uma melgueira aqui, vou ter que construir um quadro. 13 centímetros, muito estreita né, eu estou criando mirim aqui com caixa de 14, 14, 13, seria uma caixa mais para mirim, mas eu vou fazer um módulo para colocar aqui em cima, porque não tem meu módulo padrão não, eu tenho outra caixa aqui do lado, essa aqui ó, é uma caixa de módulo encaixado, CME, caixa de módulo encaixado, e ela tem 17, 18 por dentro, na parte interna, que é o que eu estou adotando aqui, está funcionando muito bem para Mandassai. Música 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 Música